E aí gente, tudo bem? Aqui é o Andrei, bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos a BMG Drive E galera, estamos no update 0.14 que acabou de ser lançado e como vocês já estão vendo pelo fundo É o update de Halloween E com ele, como sem todos os Halloweens do BMG Drive e Natal também Eles estão colocando no Free Run, em todos esses mapas que tem essa abóborazinha Várias abóboras escondidas pelo mapa E se a gente conseguir encontrar todas com um carro, a gente ganha um achievement Porém, não é só isso que tem de novo no update galera Aqui vocês já vão ver que temos uns ícones a mais Temos o criador de pistas e Light Runner Galera, esse Light Runner parece ser uma parada muito foda Que é pra ser uma parada que é aqueles carros neon, estilo anos 80, Synth Wave E a gente vai estar testando isso primeiro Então eu não joguei ainda esse modo, eu não sei como ele funciona, eu só sei que é muito louco Vamos lá Beleza galera, bem vindos ao mundo neon Olha o meu carro, que demais que tá Todo cheio de neon, estamos aqui nessa cidade futurista Uma pista futurista E agora a gente vai fazer uma corrida futurista Que eu espero que eu não caia dessa pista Porque pelo jeito, se você cair dessa pista, você provavelmente morre instantaneamente E meu Deus do céu, olha essa virada galera Oh meu Deus Beleza, é uma corrida Temos fazer duas voltas eu acho Ai caramba, não, 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 não É só a gente lembrar de frear um pouco Mas não tanto também, porque senão a gente cai nessa pista Meu Deus do céu galera Qualquer errinho que eu fizer aqui vai ser fatal e vou perder a corrida Caraca, olha essa pista E tem assim, e essa musiquinha de fundo mano Oh Super synthwave Ai, tá, virada pra... ferrou Virada pra ferrou galera Não, tá tudo certo, tá tudo certo ainda, tá tudo certo Não, não tá nada certo Lá vamos nós cair no prédio galera Meu Deus É, acabou Esse foi o... Oh, tem uns carrinhos junto Mentira É mentira, é só luz Não existem carros galera Terra, carro plano confirmado Bora lá, bora lá, mais uma vez Dessa vez ó, de dentro do carro galera Nossa, até fica diferente os... O som da música daqui de dentro Legal Detalhezinho maneiro Não, melhor a gente ficar por fora Ah, agora tá bem mais fácil de virar O carro tava horrível aquela hora galera Ah, quase raspei na parada Tudo bem E tem várias pistas galera Essa aqui é a primeira pista que eu imagino que seja a mais de boas Porém, temos umas pistas mais difíceis ainda Caramba, mano Pô, daí ferra né cara Daí ferra Não, eu quero outra pista agora Agora eu quero outra pista Não estou nem aí Vamos escolher Ó, vamos pegar Caraca, temos um loop Meu Kraken incorporado Esse é o nome Da parada E gente, temos outros carros Vou pegar o SBR4 Eu acho que o carro que vai ser mais rápido No Neon Geralmente esse é o carro mais rápido E vamos lá Espero que dê certo Musiquinha nova galera Musiquinha nova Aí Olha lá Cara Olha ali atrás Essa pista vai ser massa galera Só vamos Que dê tudo certo Meu Deus do céu Aí ó Até agora Tá sossegado É bom que esse carro Ele agarra um pouco mais no chão Então a gente consegue fazer A virada mais sossegado Caraca Olha essa virada Meu É de lado Cara Uou Tudo certo galera Por enquanto Tem muito medo de acelerar demais Só que como ela tem Essa tombadinha Pro lado A gente consegue virar Com mais Com mais calma Meu Deus Lá vem o loop galera Ah não 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 Tá tudo certo Tá tudo certo Vai carrinho Eu confio em você Eu confio em você carrinho Deu tudo certo galera Mesmo batendo um pouquinho ali A gente conseguiu Só que o carro tá Putz Tá voando Oh não O que eu fiz A musiquinha da destruição galera Nossa Que tristeza Vamos lá De novo De novo Oi Ok Ok Pô Deixa eu botar a marcha Aí Eu não tava controlando a marcha Agora Agora estou Mentira Eu confundi Eu confundi Eu abaixei a marcha Em vez de aumentar Só arranhou um pouco As coisas do carro Galera Mas tá tudo certo Vamos lá Agora tá indo bem Ah Aqui tem que usar o clutch Caramba Tá Volta pra normal O jogo é que eu uso embreagem Mas eu nem tenho o botão Certo pra embreagem Aqui Tá configurado tudo errado O meu jogo Mas não tem problema galera Conseguiremos Fazer essa pista Ui Raspadinha Beleza Esse é aquele loop Que a gente tava Que a câmera infelizmente Não ajuda Putz meu Achatou o carro no prédio Acho que esse aqui Melhor jogar de De dentro do carro Esse aqui galera Olha eles mudaram a câmera agora Agora você mexe E ela volta certinho Pronto você tem que olhar Maneiro Não sabia Não tava no changelog isso Nossa galera Agora vai ser doido Meu Deus Assim é difícil hein Mas pelo menos a gente não Se distrai tanto com as Mudanças Só que eu não consigo Ver muito bem O que tá acontecendo Na minha frente Na hora que Tá subindo Ó Não sei se vai ter Uma virada agora Mas tá tudo bem galera Tamo indo Tamo indo Não 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 Uh Ó Tamo no loop agora Caraca Acho que o carro quase se tombou Mas é tudo certo Cara tem tipo duas voltas Não consigo completar uma volta galera Olha isso Não consigo completar uma volta Meu Deus Meu Deus Cara olha como ficou meu carro galera Não não vamos pegar outra pista Essa Eu quero testar as outras Mas eu não tô conseguindo completar nenhuma galera Mano vamos com esse aqui Esse tá Esse carro já é bem anos 80 Imagina como é que vai ficar com essa pista Vamos pegar outra na verdade Nose dive Meu Deus Até parou a música Ah mudou de música Mudou a música Caraca Eu falei Que acabou Acabou mano Essa Música Parece ser Essa música Essa pista parece ser legal A música também Vai Meu Essa Essa pista lá é tipo Ela não tem como completar ela Só vamos galera Tô Tô Achando que Que tem algo errado galera Meu Deus Meu Deus A câmera não Não Câmera não Meu É muito difícil Mano a câmera não ajuda nem um pouco Assim ó Tem que ser dessa câmera galera Senão a gente não vai entender o que tá acontecendo Meu Deus Cara Nem adianta acelerar meu Mano o carro O carro perde completamente a Caraca Eu tô Tô fazendo um grind ali Não Não Vai câmera Vai câmera Me ajuda a câmera Não 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 Meu Cara a gente vai cair muito Vai estourar muito o carro Cara é muito difícil Eu tenho que ir freando então Porque o carro ele É muito íngreme Muito íngreme É íngreme demais Olha Vamos com bastante calma Não precisa Se preocupar com o tempo Só quero sobreviver Um tobogã aqui Gigante Olha Tô freando O carro vai deslizando Cara Meu Não entendi como é que faz isso Eu acho que o negócio É tentar acelerar mesmo Pra ganhar um pouquinho De Dar um força aí Pena que a câmera É retardada Eu não consigo Fazer nada Mas tudo bem Agora vai Vamos com essa câmera Tudo bonito Tudo bom Ok Vamos lá galera Tá o carro já perdeu Totalmente a atração Daí ferra tudo né Meu Não mas a gente tá deslizando A gente tá Olha lá Tony Hawk's cara Tony Hawk's No futuro É agora Tony Hawk's futuro Vai sofrer uma leve Um leve desconforto Meu Deus Olha meu carro galera Cara Não tem Última tentativa galera Não tem como descer isso aí É muito impossível Mas tem Tem que ter um jeito Porque Senão os caras Não teriam botado esse mapa Cara Tem que acelerar tudo mesmo Ah A câmera É Horrível Ah Eu vou vomitar Isso Meu 400 km por hora Galera Ih Eu perdi o motor Ah Estourou as Estourou as Rodas Cara E aí Eu acho que a ideia Nossa Eu acho que a ideia É não acelerar mesmo Galera É deixar no ponto morto Senão O carro Fica bem triste Por favor Volta Não Não Caramba Confundi as marchas O carro continua andando Vamos lá Vamos lá Isso Bota na primeira E tira Deixa no neutro agora Porque se não Se a gente não Desengatar a marcha Vai estourar o motor Mano Não é feito Esse tipo de coisa Isso Vamos lá Galera Ah É isso mesmo É isso mesmo Tá dando certo Galera Tamo indo Meu Deus Olha a nossa velocidade Olha a velocidade Galera Meu e agora E agora Eu tô ferrado Galera Estourou a roda Estourou a roda Estourou a roda Meu Cara Que desafio Ai Motor Isso que dá Botar É o controle Das marchas O carro Morre Meu A gente não pode Nem tentar virar Ali no final A gente tem que Só seguir A pista Porque se não Estoura o pneu Por que? Porque a gente está A 400 km por hora Será que tem que Tentar frear? Caraca Eu consegui Não Botei no Não Que saco Meu Eu errei a marcha Botei na reda Daí Não Não quero mais jogar Essa pista Não gostei Não A pista é muito massa Mas meu Deus do céu Galera Sou muito 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 louco Isso aqui Vamos nessa aqui O céu Céu ilimitado O nome E vamos com O carro Que a gente não testou ainda Que é o Mohawk Power Glow Agora sim Galera Agora sim Eu também quero explorar Os mapas Que estão com coisas De Halloween E procurar Umas abóboras Vai ser legal Uou Agora sim Vamos lá Galera Vou cortar o pneu Aqui Aí Nossa Estou vendo Olha esse loop Que está passando Ali galera Medo Muito medo Ok Teremos aqui Já uma leve viradinha Nada demais Tudo sossegado E esse jogo E esse jogo Definitivamente não foi feito Para andar de lado A câmera dele Mas tá indo tudo muito bem Gostei dessa pista já Eu não morri ainda Nossa Velocidade máxima desse carro É 200km Eu acho que ele é o mais ler Do que os que tinham ali Mas é até bom É até bom isso galera Porque daí eu não Explodo e morro Na primeira curva Curva surpresa Curva surpresa Muita calma E atenção Não Que saco mano Se você não conhece a pista Não tem como Eu vou fazer Nossa Eu vou fazer essa pista Mas com outro carro Galera Eu quero mudar meu carro Porque Esse carro Ele é muito lerdo Vai o nosso primeiro carro Vai Porque a gente jogou pouco Com ele Jogamos muito pouco Vamos tentar Completar essa pista Que eu acho que eu não vou conseguir Porque eu estou Jogando muito mal Mas depois disso A gente Olha Mudou a cor do meu Neon Ó Ó Eu sou vermelho Das trevas Agora sim E depois disso aqui A gente vai ver Como é que está Os mapas No modo terror Olha lá Aí estamos indo bem 200 km por hora Passamos já Dessa velocidade É só a gente lembrar Que tem aquela virada Que tem que frear Aí ó Tem que tomar muito cuidado No fim das viradas Senão a gente acaba Indo para além Ó Aqui que tem que dar uma freada Não Aqui não É aqui É aqui É aqui É aqui que eu tinha caído Consegui O loop O grande loop Deixa eu mudar a câmera Senão a gente não vai conseguir Saber para onde a gente está indo Galera Caraca Uma coisa é fazer Esses loops Em qualquer outro jogo Agora nesse aqui Que simula tudo E se você Raspa o para-choque No meio fio Você explode O teu carro Negócio é insano Ó Agora estamos indo bem Galera Até agora deu tudo muito certo É só eu não bobear Ó Agora tem que ter muito cuidado Senão a gente cai para fora Isso Virada surpresa Virada surpresa Massa Galera Não Era o final ali Era o final Eu ia completar uma volta Galera Eu ia conseguir Eu ia conseguir Nossa Nossa Olha que bonita Bolinha aqui Viu no nosso carro É galera Eu não consegui completar Vamos ver como é que é criar Nossa própria pista Agora sim Eu quero ver Vamos ver como é que funciona E se a gente consegue fazer uma parada louca Uou Vamos lá Eu sei que dá para criar pista Não só Aqui Dá para a gente Criar em outros Mapas também Bem Eu quero uma mega Parada Parada para frente E daí O que é isso? Não Não Tem como Não Não quero uma virada Quero Quero reto Não Volta 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 Apaga Isso É igual fazer montanha russa Galera Aqui Isso Estende bastante A parada Senão Eu vou cair E daí Vai ir subindo Está subindo? Tem que ser algo bem mais longo Para fazer um pulo Mesmo Será que vai dar boa? Modify Que isso Que seria isso? Vai subindo Vou tentar fazer um mega pulo Galera Vamos ver como é que fica Ó Já Já é um Já é um bom pulo Wow Se eu estou longe Ele vai muito mais rápido Maior Maior Muito Muito mais Para cima Rápido Não vai mais Que isso E daí Direto Para o prédio Maravilha Galera Essa é a minha pista Nossa Estou com um carro Completamente normal Que tristeza Mas é ele mesmo Será que ele vai conseguir Subir aquilo? É uma Boa pergunta Galera Eu acho que não É muito Ingram A gente precisa de um carro De verdade Precisamos De um carro Especial Eu sei exatamente Qual É A gente teve um problema Com o nosso carro especial Meu Deus Crashou o jogo Busão Busão Tá Destruiu o jogo Vamos abrir outro mapa Vai Vamos para o mapa bonito Aqui ó Cidade Não tem na cidade Que barulho foi esse? Só sei que vamos Para o mapa normal agora Chega Chega de construir pista Essas pistas difíceis só caem Vamos ver Como é que está o mapa Com decoração de Halloween E são vários mapas gigantes Que estão com decoração de Halloween O pessoal deve ter colocado O pessoal deve ter colocado muita coisa Só quero dar uma bisoiada Vamos ver E com um carro bonito Legal Que não seja a picape Que nem consegue subir Aquela subida que a gente colocou Aí ó Nossa O mapa está um pouco diferente Vamos pegar Esse carro aqui Aí ó Perfeito Um carro bem Halloween Para a gente usar Cara E o clima do jogo Está meio Halloween Olha só Meu Deus Está cheio de vela Ali em cima Caraca Mas nossa O mapinha ali na esquerda Está Mais bem feito Parece Os caras deram esse update Mas colocaram um monte de coisa Junto assim Ser meio secreto Nossa Tem umas lápides aqui Meu O mapa inteiro está Halloween Caraca Ó Vai ter uma abóbora por aqui Galera Está vendo o que tem no mapa ali Vamos caçar as abóboras Ela deve estar aqui para baixo Ah não é abóbora A gente não tem que caçar abóbora Estou falando besteira A gente tem que caçar Espantalho Olha lá o espantalho ali Galera Nossa Eu vou atropelar Espantalho Uh Nove espantalhos Nesse mapa Galera Eu tenho que conseguir Oitenta Se for juntar Todos os mapas Caraca Meu Mas fizeram um negócio Tenebroso Olha como está o clima Só faltava aparecer Um zumbi Será que tem algum carro Será Acho que não vai ter um carro No Não É Tem só esses carros Feiosos Tipo esse aqui E eu acho que dá Para você construir a pista Em qualquer lugar Tipo aqui Não era isso Eu cliquei errado Meu Deus Que isso Posso desenhar Ok Não era isso Que eu estava Querendo Mas ó Se eu vier aqui Clicar track builder Ele vai Ah tá Achei que ele já ia Começar a fazer a pista Ali do mapa Que eu estava Não carregar O mapa Mas eu posso botar Obstáculos Olha Tinha outras coisas Aqui Editores de material Checkpoints Settings Tem bastante coisa Para fazer pista Galera Mas vamos ver Um outro mapa Então East Coast Não O grid map Vai ter coisa Ele é tão pequeno Vamos ver Se a gente encontra Os espantagens Nesse mapa Porque esse mapa Ele é tipo Para teste Só Ele é pequeno Não tem muita coisa Mas até ele Vai estar de Halloween Nossa mano Deixa eu pegar Um carro maneiro Pega um Deixa Cadê Cadê Ah Pega um carro bom Né Olha Está o espantalho Ali galera Como é que eu vou Chegar lá em cima Caraca Caraca meu Os caras Querem que eu atropelho Aquele espantalho Pronto Problema Resolvido Galera Olha como Olha como é Tudo tem um jeito Né Ó Tem um espantalho ali É Está mais fácil De encontrar Isso aqui Tem umas Pichações Ali Um monte de abóbora Clima tenso Espantalho Tem oito desse mapa Eita Nós Vamos ver Se a gente encontra os outros Temos aqui Alguns leves obstáculos Na pista Ah Já estou vendo o outro ali Galera Vamos para lá Não Espera aí Não era ele Fui ludibriado Galera Não era espantalho Ah Certeza Que ele está em cima Do loop Olha ali Beleza Vamos fazer esse loop Então Galera Será que eu consigo Tá Eu tenho que pegar Um leve impulso Daí a gente faz Aquele loop E perca Aquele espantalho Galera Dá uma Driftadinha Aqui Rapado Na verdade Eu não sei Que velocidade É bom Estar Para fazer isso aqui Mas eu acho Que está Está bom Assim Ah Opa Raiou a pintura Mas olha Encontramos mais Espantalho Pô Muito massa Esse update Galera Eu achei legal Que dá para Criar as pistas Agora Então o pessoal Vai ser mais fácil De eles criarem As pistas novas Para a gente Eles não botaram Integração Com a workshop Se eu não me engano Não tem lá Pelo menos Mas podiam colocar Para a galera Fazer as coisas Opa Tivemos um pequeno Problema com o aeroflor Uh Olha lá Estamos passando O turno dos obstáculos Galera Era para ter um espantalho Ali que eu nem Percei atenção Nem vi onde ele estava Mas eu não vou pegar 80 espantalhos De todos os mapas Meu Deus Só pelo ativo Rescata massa Hein galera Olha só Colocaram também Essa câmera Quando eu Tento mexer Para o lado Ele A gente vai Desfatifar o carro Galera Vou parar O choque Tudo vai Estar sob controle Mas a gente vai Atropelar abóboras Galera Oh não Atravessamos As abóboras Nossa Estava tão rápido Assim É Acabou Agora acabou Acabou A graça Com esse carro Galera A gente foi Longe demais Com ele Cara Olha que coisa linda Ver essas inscrições Em câmera lenta É muito maravilhoso É galera Esse update Não tinha muita coisa Foi basicamente Isso que teve de novo É um update Só de Halloween Mas logo Vai vir Um grande update Que eles estão Há tempos fazendo Vai melhorar o som Vai adicionar Um mapa novo Que vai ser na Itália E um carro novo Italiano Não é pequenininho E vai ser muito maneiro Muito legal E é isso galera Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E Valeu Tchau Tchau Tchau.